O modo de rumo ao estrelato, um dos melhores e mais divertidos da franquia PES, só surgiu no PES 2009. Porém, passaram-se 5 versões para ter a opção de ser goleiro, porque até então você só poderia ser jogador de linha. Então no PES 2014, considerado o pior de todos, ao menos a gente pode confirmar. Sim, tem uma coisa que é positiva nesse jogo. E o canal que mais traz modos de rumo ao estrelato para vocês assistirem, se divertirem. Hoje eu trago para vocês a criação e como era o primeiro modo de rumo ao estrelato como goleiro de todos os tempos. Tá curioso para saber? Será que tinha coisas interessantes que não tem hoje em dia? A gente vai conferir tudo nesse vídeo. E aqui estamos no PES 2014, que apesar de ser o pior de todos, tinha uns gráficos bem avançados para a época. Dá uma ligada como está a face do Cristiano Ronaldo. O FIFA e o EA Sports até hoje não chegam nem perto dessa face. Bora lá então de rumo ao estrelato. Aí o vestiário, vamos criar o nosso personagem que será brasileiro e vai ser o goleiro Neomar. O primeiro goleiro com o meu nome. Vou deixar ele bem alto, rapaziada, e com 2 metros, não. 1,95m está de bom tamanho. Vamos botar uma chuteira maneira, no PES 2014 tinha algumas variações interessantes, outras genéricas como são essas aqui, originais do PES. Mas eu vou usar uma da Puma. Ou melhor, vamos usar uma da Adidas. Essa verdinha é sinistra. E aí, na hora de escolher a posição, finalmente a opção de ser goleiro. E dava para ser qualquer setor, literalmente. Era bem caprichado quando surgiu, ó. E como hoje em dia dá para ser goleiro ofensivo ou defensivo. Vou ser ofensivo porque ele fica um pouco mais à frente. E se o time estiver perdendo numa prorrogação e tiver um escanteio no último lance, ele corre lá para a grande área. Começa numa candenga daquelas. Meia 4 apenas. E opa, Atlético Paranaense. Esse goleiro do furacão ainda com o logo antigo, né? Depois eles surgiram com esse novo que a gente conhece hoje em dia. Mas estou com uma cara de 90 anos ali. Aqui já podemos ver que a gente tem a duração do contrato onde dá para ver, né? É diferente de hoje em dia. Temos dois anos de contrato e temos um salário de 520 mil. É um salário anual. E temos a opção de treinamento, assim como é hoje em dia também, para focar, né? E é claro que eu vou focar na opção de habilidade de goleiro. Porém, não tem, né? Não tem o item exclusivo para goleiro. Já que não tem, vou tirar em resistência, tirar um pouco ali. Vamos focar, cara, para a defesa, né? Quem sabe aqui no PES eles consideravam a defesa como uma habilidade para goleiro e não para zagueiro. Dando uma ligada nas habilidades especiais, será que tinha alguma coisa para goleiro? Tinha, mano. Ó, arremesso longo do goleiro. Mas também era só essa, porque o resto é mais relacionado a jogador de linha. Nem tem a opção de ser pegador de pênalti. Estamos aí no banco de reservas, nem no banco estamos, né? A gente não está incluído no time. Vai ser difícil termos alguma chance. Isso aí é amistoso do Furacão. Mas vamos adiantar até a nossa primeira jogada. Primeira chance é a estreia do garoto. E agora sim, rapaziada, depois de alguns treinos, jogos treinos e a estreia no Brasileiro, finalmente a gente recebeu uma chance no time titular do Furacão. Vamos aí para o jogo e, cara, desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente o que você está achando desse primeiro rumo ao estralato de goleiro de todos os tempos. Olha o time do Galo. Se eu não me engano, o Ronaldinho estava aqui ainda, hein? Ele está assim, rapaziada, olha o bruxo aí. A câmera está em cima dele, mas tinha a opção pelo Select de acompanhar o jogo e também o nosso goleiro. Coisa que hoje em dia não tem mais, né? É tanta coisa que a Konami foi tirando dos modos que fica absurdo você imaginar o motivo dela ter feito isso. E olha o Galo, está chegando ali, vamos, marcação em cima. Vou botar uma câmera mais próxima, assim como a gente joga na série do goleiro Garra. Câmera de jogador, velho. Na câmera de jogador não tinha a opção de botar lá na frente para acompanhar a jogada, mas pelo menos a gente está tranquilo aqui com o paredão. Aí vem o Atlético com o Jô, aquele mesmo que jogou lá pelo Corinthians. Batida a gente segura no meio e o esquema de marcação é o mesmo que é no PES 2021. Não mudou, cara. Aí no eFootball já tem uma mudança, a gente já trouxe vários testes lá com o goleiro. É 100% manual. Nesse aqui tem um diferente que você consegue dar carrinho. Se liga, rapaziada, ó. Dar carrinho no PES não consegue, né? No PES 2021, na nossa série lá com o goleiro Açugarra. Infelizmente, era para ter essa opção, já que a gente poderia chegar rasgando ali numa bola cara a cara com o atacante. Eles erraram, não tocaram, a gente tinha qualidade nos pés. Deixou aí o Tardelli mandar para o gol. Segura a paredão. Tem escanteio para o time do Galo, já na metade do segundo tempo. Olha o Ronaldinho batendo a bola. Sobrou! Defesaça, garoto! Que defesa a gente fez, rapaziada! Fica ligado nesse cruzamento. Defesa tira, Josué mandou de novo. Defendeu, garoto. Deixou ele olhar, tocar. Cara, ninguém vai dar o bote, velho. Ninguém dá o bote, mas a gente defende. E a saída de mão ali foi maneira. Liga e mais uma jogada, ó. Ronaldinho carrega, vai para lá, vem para cá. Olhou, mandou! No travessão, a gente tocou de leve nessa bola. Pelo menos eu acho que a gente tocou. Está passando todo mundo. O Atlético se manda para o ataque. Marcos Rocha, ele mesmo tocou ali para o Alessandro. Que pesaça do garoto Neumar! A gente manda para escanteio, o jogo acaba. E que atuação, né, velho? Jogando o primeiro de todos, olha só. Fomos eleitos o craque do jogo com nota 7. Logo de cara, a gente, mano, se destacando aí no time. Na tabela, o time está brigando para sair do rebaixamento, né? Estamos em 17º. Daí o prêmio de melhor jogador do futebol europeu. O Messi em primeiro, o Cristiano em segundo e o Iniesta em terceiro. É, velho, só temos um único uniforme. Essa cor mesmo, não tenho o que dizer. Vai parecer pra caramba com o time titular ali, mas dá para dar uma diferença, né? Já que é uma cor mais acinzentada. Escanteio para o Cruzeiro, hein, velho? Bola na segunda trave! E Fomos lá buscar mais uma boa defesa aí no jogo. Outra jogada do Cruzeiro. Meteu ela na frente, Diego Souza! Garoto, o Neomar de novo. Não passa nada, hein, moleque? E olha que a gente está com um overall baixíssimo. A jogada individual do Ceará, o jogador do Cruzeiro. Veio fintando todo mundo. Na hora de tirar o 10, ele errou o passe. Acabando o primeiro tempo, escanteio com o Diego Souza para o Borges. E o Diego Souza é aquele mesmo, hein, que estava outro dia aí no Grêmio. Chutão para frente, vai acabar o primeiro tempo. Véi, vamos encerrar o vídeo por aqui, que a gente pegou tudo até pensamento. E realmente a mobilidade do goleiro aqui não era ruim. Apesar do PES 2014 ser considerado o pior jogo em si, né, da franquia PES. Mas é isso aí, mano. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês já jogaram PES 2014, já jogaram de goleiro. Temos de um taço e até a próxima. Lembrando, só o PES 2014 da versão mais atual, né, que funciona com goleiro. Os consoles da antiga, como o Playstation 2, não tinha essa função.